elevador é quase um templo exemplo pra minar teu sono sai desse compromisso não vai no disserviço se o social tem dono não vai quem cede a vez não quer vitória somos herança da memória temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real da nossa história vai identidade se preto de alma branca pra você é exemplo da dignidade não nos ajuda, só nos faz sofrer nem resgata nossa identidade elevador é quase um templo exemplo pra minar teu sono sai desse compromisso não vai no disserviço se o social tem dono não vai se mora João do Cavaco vem comigo, vem comigo, vem comigo se preto de alma branca pra você é exemplo da dignidade não nos ajuda, só nos faz sofrer nem resgata nossa identidade elevador é quase um templo exemplo pra minar teu sono sai desse compromisso não vai no disserviço se o social tem dono não vai quem cede a vez não quer vitória isso é verdade somos herança da memória temos a cor da noite filhos de todo açoite fato real da nossa história se vai filhos de todo açoite 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 O que é isso?